Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Bom galera, hoje eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo de SimCity Mobile Exatamente, o jogo de criação de cidade para celular Que tem aí pra iPhone, tem pra Android Você pode tá baixando no celular pra tá jogando aí junto comigo E pegando dicas também pra gente poder tá evoluindo junto às cidades E galera, hoje a gente vai aumentar a nossa cidade Tem bastante coisa que eu deixei fazendo aqui galera Eu evoluí a cidade no offline, tá galera? Essa é a grande realidade que eu queria falar pra vocês Vamos tá pegando aqui as coisas que a gente botou pra construir Eu quero já colocar aqui ó Ah, tá faltando ferro mano Ó, deixa eu ver aqui Pessoal, deixa o seu like aí, se inscreve no canal Tamo junto, muito obrigado a todo mundo que tá assistindo Que tá fortalecendo com os vídeos, com os likes Muito obrigado, ativa o sininho aí Galera, tem vídeos novos todos os dias, tá? E Series Skylines, que é o jogo de construção de cidade no PC Tem dia sim, dia não Então acompanhe, é nóis Vamos expandir aqui ó Aumentar essa área residencial Olha só como que tá a nossa cidade galera Eu não quero vender nenhum item que a gente tá construindo, tá pessoal? Não quero vender nada Vamos pegar esses daqui ó Eu botei bastante desses plásticos aqui pra fazer Porque eles são itens que demoram demais ó Vamos ver aqui ó Tem 10 plásticos, 5 sementes Acho que aquilo ali é semente né 3 martelos, 2 pregos, 1 madeira Deixa eu ver aqui ó Acho que tá faltando É, tá faltando ferro mano A gente tentou construir ali o negócio Não deu porque tava faltando ferro Então vou colocar aqui Tudo de ferro Ferro rapidão Um minutinho Bom galera, essa área aqui ó Ela é nova Que vocês não conhecem Porque eu evoluí no offline ó Essa área residencial aqui Como que é o nome dela mesmo mano? Ó, deixa eu mostrar Essa daqui ó Área latino-americana Ela tem uma população igual a da área residencial normal Só que eu quis fazer tipo uma área diferente aqui na cidade O que que tá rolando aqui? Edifício de abandono Sem saneamento Como assim sem saneamento mano? Tá louco? Ah, verdade Acabei de lembrar galera Seguinte Aqui ó A gente Foi liberado esgoto pra gente Só que eu quero colocar Essa usina de esgoto grande mano Porque A capacidade dela é 55 Véi 55 E a gente tá com uma demanda de 29 Se eu pôr esse outro aqui Que é o canal de esgoto Que é o mais barato Aqui depois dele 12 mil A capacidade é 28 Ou seja A gente vai tá com uma demanda de um A mais A gente já vai prezar por outro Nesse caso O canal de esgoto pequeno 12 com 4 Dá 16 mil Né? Libera 28 Libera 28 30 31 32 33 34 35 De capacidade É 35 de capacidade Entendeu galera? Eu queria mano Eu queria real Colocar isso daqui Só que parando pra pensar Só que parando pra pensar A gente tá com muito Falta muito dinheiro Pra isso acontecer mano Ó Vamos colocar aqui Deixa eu ver Terra e madeira Terra e madeira Vou revezar aqui Porque eu não vi nenhuma madeira ali Ó Daqui a pouco Nosso galpão Já nem espaço Tem mais mano Vamos colocar pra construir Algumas coisas Que eu acho que agora dá Aqui Vou colocar o martelo Putz Tá faltando madeira Eu vou colocar isso daqui A fita métrica Cara Engraçado né A gente não consegue mais Atualizar Nenhum mano O que que tá faltando aqui hein Tá faltando prego O prego tá onde? O prego é aqui ó Vontade de clicar aqui Nesse moneyzinho Só pra avançar galera Só que o problema é que aí A gente fica Sem money Ó Vamos dar uma olhada aqui ó Ofertas do Sims Algum Queremos comprar alguns recursos da cidade Mas eu não quero vender mano Deixa eu ver o que que tá faltando aqui ó Falta uma fita métrica E um Um ferro só Ah então eu acho que agora dá Porque Ué a gente não tem uma fita métrica Aqui no depósito Hum Não temos fita métrica Esse aqui falta o que? Falta uma pá E madeira Quanto tempo demora a pá? 30 minutos 20 minutos E 14 minutos Caraca véi Esse daqui é tudo demorado demais mano Não dá Não dá ó Vamos aqui ó Bom galera a gente recolheu imposto Só que naquelas né Não vai Não tá tão fácil mano Ó Dica Materiais Deixa eu ver aqui Muito bem prefeito A loja de ferramenta agora vem de paz Bom beleza Isso aí eu já tinha visto É Eu vi aqui galera Que dá pra gente mudar ó Não gostou dos materiais de construção? Peça ao arquiteto pra criar novos projetos Então Dura 30 minutinhos Vamos pedir pra ele criar outro projeto Esse aqui não É só uma fita métrica Velho Fita métrica eu botei né É Daqui 18 minutos Termina E a gente vai conseguir colocar Galera Será que eu ponho um canal de esgoto aí Pequeno mano Que é o que dá pra gente pagar Nossa Ele polui demais mano Mas canal de esgoto não vai adiantar mano Ah vai poluir tudo esse canal de esgoto Eu não tô querendo pôr canal de esgoto galera Eu quero pôr a usina grande Mas será que ainda não O que mais? A gente ganha alguma coisa? A gente não ganha nada com isso Bom coloquei aqui vai Capacidade 7 Beleza Só que ele não atende tudo né A galera tá bem feliz ó Sim Felizes não se importam de pagar mais impostos Mantenha seus cidadãos felizes Fornecendo serviços Será que eu ponho outra? Coloquei outra Tô com um leve pressentimento Que eu tô gastando dinheiro à toa Com isso aqui viu Nossa mano Porque falta muito ó Galera tá bem feliz Ó aqui galera A gente consegue atualizar Vamos atualizar Beleza Da hora Legal que aqui já tá virando um prédiozinho já né Pessoal Vai deixando aí nos comentários Sugestões pra nossa cidade Pra gente poder tá mudando Fazendo melhorias Eu sei que vocês manjam Vamos lá na cidade do Daniel Pra ver O que que ele tem lá Às vezes ele tem alguma coisa Interessante pra gente poder tá Tá comprando né galera Vamos ver Vamos ver Boa tarde Do Daniel aí Com 279 mil habitantes Caraca Ele tem uma 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 torre e fel Veio Da hora O que que é aqui Armazém comercial Ó Ele tem um 80 Custa 82 moedas Uma fita Vou comprar Prego Custa 60 Mano Eu vou comprar o prego Vou comprar o martelo É muito pouco mano Eu pensei que fosse Mais caro Mano Eu vou comprar tudo Que tem aqui Muito barato Você é louco Pensei que era mais caro mano Que isso aqui Que da hora Vamos voltar lá Pra nossa cidade Galera Porque agora Com a fita métrica Eu acho que a gente consegue Se bobear Atualizar algum outro Esse aqui dá São 3 pregos A gente vai ganhar Mais 55 de habitantes Tá Vamos ver aqui Pro lado de cá Aqui a gente ganha Mais 52 habitantes E Que mais Esse aqui ganha mais 1523 É isso Caraca Vamos atualizar esse Então mano Se desse pra travar Esse cara aqui Mano Porque ele Precisava de fita métrica Era ele Eu acho Caraca mano Então agora A gente vai ter Uma população gigantesca População aí Tá feliz 81% Tá rolando aqui Sem saneamento Mais um edifício Abandonado Mano Não tem jeito A gente vai ter que começar Alguma coisa a gente vai ter que fazer Mano Pra começar A ter Dinheiro Ah galera Outra coisa que eu fiz no off Não sei se vocês estão reparando Mas essa avenida principal Aqui ó De entrada da cidade E essa da horizontal Aqui ó Eu atualizei Ficou Uma rua De quatro faixas Duas de ida Duas de volta Olha só O tamanho do prédio Mano Caraca Quem tá soltando fogos aí Conquista da cidade A gente Cidadezinha Tem as cinco mil sins Vivendo na sua cidade Só que a gente já tá com Ah é Cinco mil e vinte e nove Tá certo Eu tava olhando pro dinheiro Bom Então fechou Então Conseguimos aí Deixa eu ver aqui mais Que a gente precisa Fita métrica Mano Caraca Era uma fita métrica Aí ó Eu vou pagar sete Sete dinheirinhos Agora a gente vai Expandir aqui também Beleza O que que tá rolando aqui É Quer dar um gás Nos cofres da cidade Conheço um cara Que quer comprar Ele quer comprar Seis plásticos Oitenta e três moedas Só Não vale a pena Porque dura muito tempo Demora demais Pra fazer um plástico Pra só setenta moedas Finalizamos aí galera Uma recompensa A gente ganhou Vamos resgatar Só pra gente ver O que que vai ser Caraca Ganhando tudo isso Que top Ó Caraca Cinco pregos Quem constrói o prego Aqui hein mano Ó Eu vou pôr uma pá Vou colocar uma fita Uma fita métrica Esse aqui É madeira E beleza É esse aqui Que constrói o prego Só que a gente Não tem espaço Então deixa rolar aí O que que é isso Ah tá Será que Não sei se a gente Se vê o vídeo Se ganha alguma coisa Deixa eu ver aqui O que é mais Caraca Esse daqui Só falta Ferro mano Vamos botar Pra fazer o ferro Aqui mano Acho que tá Faltando quatro Ou cinco Sei lá Vou pôr cinco Ó Seis Coloquei seis Pra fazer Um minutinho só E a gente vai conseguir Atualizar Esse daqui Já Deixa eu ver A gente só tem um ferro Falta quatro Nesse cara aqui Falta fita métrica Caraca Quase todos precisam Da fita Ó Esse daqui Precisa desse Negócio Que eu não sei Que que é Eu acho que fica Aqui ó Mercado agrícola Isso Dezenove minutos O que que é isso São hortaliças Beleza Então Quando as hortaliças Ficarem prontas A gente consegue Atualizar Aquela Aquela Residência ali Armazém comercial Olá prefeito Eu gostaria de comprar Recursos da sua cidade Deixa eu ver Desbloqueio O armazém comercial Ah Precisa de Oito mil Habitantes Quando tiver oito mil A gente vai ter um armazém Bom Então não tem muito O que fazer A gente tem que esperar Certo Vou ver aqui O que tá rolando Pra que Ofertas não Essas ofertas aí Não são boas Quase nunca são boas Ó A gente tem aqui ó Vou colocar Uma área residencial Aqui O que que ele vai pedir Pra poder fazer Nossa Três madeiras só Vem Vamos por aqui Madeira 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 Fechou Agora essa casa aqui ó A gente consegue atualizar ela Opa Ó Que beleza Ganhamos aí já Os habitantes Caraca Falta pouco Pra gente atualizar O nível Mano Muito pouco Caraca Mano Tem muita gente Abandonando Por causa do saneamento Véi Na moral Vamos esperar aqui Que a madeira Vai ficar pronta E a gente já vai conseguir Nossa a madeira é mais demoradinha né Bom Eu não vou pagar Dinheiro E dois de dinheiro Pra atualizar Dois minutos Não O bom é que Nossa cidade Já tá Com 84% De felicidade Certo Galera Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa o seu like Se inscreve no canal Tamo junto Muito obrigado Ativa o sininho Vídeos novos todos os dias Até a próxima Valeu E eu fui Vídeos novos todos os dias Vídeos novos todos os dias Vídeos novos todos os dias Vídeos novos todos os dias